Oi pessoal, tudo bom? Aqui é Cláudia do canal Perfume Nossa de Cada Dia e hoje eu venho falar pra vocês de um perfume muito gostoso, aconchegante pra quem gosta de talquinho, esse aqui é um talco líquido, gente, muito bom que é o Petits, Petits, da Ohana Kameala, que faz às vezes de um búlgari que foi direcionado pro público infantil e pro adulto também pra quem gosta de talquinho, esse aqui não tem idade é o Petits & Mamas da Búlgari vou colocar a foto pra vocês aí, né, pra vocês verem qual é é um perfume, gente, ai que delícia a mãe gostou olha o tanto que já usei pra testar também, mas porque a gente gosta a mãe passou, né mãe? é muito gostoso ele traz assim uma limpeza, mas traz uma elegância junto, porque ele tem rosa mas a rosa não é o centro aqui desse perfume ela traz elegância pra não ficar restrita ao público infantil ele traz assim uma coisa mais madura não é um perfume datado, não é nada disso a pirâmide dele, gente, é bem interessante, ó ele é considerado um floral amadeirado almiscarado e realmente ele tem muitas flores flores leves, flores delicadas flores, assim, daquela coisa cremosa então traz a impressão de ser um palco líquido muito bom olha só, ele tem laranja siciliana bergamota pau-brasil essa saída que a gente sente fresquinha ela vai permanecer mas depois as flores vão tomando conta mas ele fica um perfume talco fresco não é aquele talco invernal você consegue usar em dias mais quentes mas não sob o sol não é aquele que você vai usar e vai sair sob o sol vai usar, pode sair mas não vai sentir essa sensação tão boa que a gente sente quando usa num dia quente como eu estou hoje aqui dentro de casa e ele traz essa sensação fresca de banho tomado mas não é apenas um banho tomado é o banho tomado ele tem aqui, olha girassol traz um verdinho herbal o girassol traz um verdinho herbal pra fragrância mas é um verdinho herbal que não é cheiro de mato é aquele cheiro, assim, de campo aberto bem solar mesmo girassol bem solar aquela coisa que brilha ele é um perfume luminoso bem gostoso mesmo eu tenho que falar que é gostoso porque ele é gostoso tem camomila e a gente sente esse calminho essa coisa leve da camomila que remete a parte infantil mas que a gente pode usar tranquilamente qualquer idade mesmo a rosa que eu falei íris aí nós sentimos íris tem que gostar de íris pra gostar desse perfume porque a íris ela tá bem presente sim íris, rosa essa parte floral aqui gente é bem presente mesmo e ela se mantém também até o final do começo ao fim só que na saída a gente sente os cítricos trazendo mais frescor ainda mas essa parte das flores ela é bem presente do começo ao fim e a íris ela se destaca bem se você gosta do prado infusão de iris você vai amar esse perfume porque vai bem na linha mas sem ser parecido pode ter os dois que você vai ter dois perfumes talquinhos frescos e diferentes e os dois muito elegantes inclusive tem pêssego branco que traz aquela parte já cremosa pro perfume traz aquela sensação de um talco líquido tudo muito cremoso e notas atalcadas então tem muita nota atalcada aqui porque realmente ele é um talquinho muito bom a performance dele gente na minha pele foi muito boa você passa e ele invade o ambiente e fica um bom tempo assim por isso eu não imagino um bebê usando esse perfume eu imagino uma criança já né que você já sabe que ela não tem problemas alérgicos você já tem conhecimento já da sua criança não dá pra ser um bebê não é assim tão bebê não é pra uma criança já mais crescidinha e eu quis usar esse perfume hoje junto aqui com a minha filha né quando era criança nessa idade aqui e com a Maria minha sobrinha que nessa idade já daria pra usar também e comigo grande aqui já já nessa idade minha mãe aqui então dá pra usar toda a família gente é um perfume gostoso e eu fiquei pensando esse perfume aqui eu gostaria de usar que outras pessoas estivessem usando em qual situação num dia muito quente e que alguém chegasse perto de mim e estivesse com esse perfume sabe quando você parece que pega aqueles aquela sensação gostosa da pessoa passa pra você te dar aquele alívio uma dessas ocasiões uma outra ocasião se eu estivesse num dentista num médico sabe quando você fica muito tenso né numa cadeira de um médico numa cama sendo examinado e o cheiro ou da enfermeira ou do médico viesse um cheiro assim e dá aquela confiança dá aquele aconchego gostaria que a pessoa estivesse usando um desse daqui me daria mais confiança nesse momento se você estivesse num psicólogo que é aquele que deita você lá e você vinha conversando se o ambiente tivesse esse cheirinho seria bem interessante então é um perfume bem eclético dá pra usar de dia dá pra usar de noite no inverno é que eu acho que ele dá uma caidinha porque ele não é assim um perfume pesado ele é aquele talco fresco leve muito gostoso e a rosa traz o toque de elegância que eu falei ela traz aquela coisa que saiu do infantilzinho e traz a elegância pra ele ai gente eu gostei muito a fixação dele é uma fixação de eau de parfum porém ele não é bomba então vai chegar o momento que ele vai ficar que você só você vai sentir mas não é um perfume nude quem estiver perto vai sentir porque é um talco um talquinho muito bom muito bom mesmo é se ficou alguma dúvida se eu não falei alguma coisa coloquem nos comentários que eu quero ler no Claudinha responde quem sabe a gente bate um papo lá e a gente tira essa dúvida dê um like tá bom pra vocês dizem pra mim se vocês gostaram aí do vídeo se for comprar qualquer coisa na Orana Kameala se for neste domingo dia dos pais tem 25% de desconto mas tem um mínimo eu vou colocar gente tudo aqui as informações aqui no vídeo tá bom eu não sei se eu coloco no começo não sei se eu coloco no fim se eu corto aqui no meio mas vejam fiquem atentos que tem promoção 25% de desconto em todo o estoque hoje dia dos pais mas vejam fiquem atentos que tem promoção 25% de desconto em todo o estoque hoje dia dos pais se passou a data você tá vendo esse vídeo depois tem coloca lá perfume nosso que é o cupom do canal e você tem 12% de desconto continua um descontaço descontaço por que 25% de desconto porque aniversário Orana Kameala 4 anos gente 4 anos essa empresa trazendo coisas lindas pra gente ai maravilhoso entrem no site vejam quanta coisa temos uma playlist Orana Kameala aqui de perfumes incríveis maravilhosos que a gente você lembra de um você fala maravilhoso você lembra de outro fala é maravilhoso entrem lá fiquem à vontade depois vejam no site aquilo que você se interessou é use o cupom do dia de hoje né você usa o cupom especial 4 anos e passou o dia de hoje usa o cupom do canal tá bom espero que vocês tenham gostado do vídeo um abração pra todo mundo e até o próximo vídeo do canal perfume nosso de cada dia tchau 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 tchau